Fala galera, eu já assisti a Veloz e Furiosos 10 na cabine de imprensa. Galera, podem ficar tranquilos, podem assistir aqui esse vídeo de crítica completamente assim ó. Que não teremos nenhum tipo de spoiler sendo falado aqui. Essa crítica é completamente sem spoilers. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui com a nada take. Então assim ó, sem demoras, cara, eu gostei muito, muito, muito desse décimo filme aqui da franquia Veloz e Furiosos. Pra mim, ele tá muito próximo do meu sentimento em relação ao Veloz e 5 e ao Veloz e 6. Cara, o primeiro Veloz e Furiosos é óbvio que ele tem um lugar muito especial no meu coração. Eu sou aquele cara que comprou muito da Galeofa que em alguns momentos viraram os últimos filmes do Veloz e Furiosos, tá? Mas, quando eles acertam numa questão assim ó, primordial, que é o quê? Tentar contar essa história com o máximo que tem de possibilidade. Por quê? Repetindo, Veloz e Furiosos se tornou muito... Alguns momentos de Galeofa, de como que as cenas de ação realmente iam além, eles conseguem acertar demais. E o Veloz e Furiosos 10, ele consegue acertar muito essa questão de tentar ser o pé no chão o máximo que o Veloz e Furiosos se permite, tá? E ao mesmo tempo, ele tem uma lembrança muito clara de dois Velozes que também assim ó, eu adoro demais. Que é o Veloz e 5, que é uma ligação obviamente clara. Isso já tá muito claro pra todo mundo que assistiu o trailer ou viu qualquer tipo de material promocional do filme. Por quê? Não só porque a gente tem o Rio de Janeiro também no pôster, mas porque o personagem do Jason Momoa, que é o Sr. Dante Rains, é diretamente filho do Herman Reyes lá, né? Do Veloz e Furiosos 5. E também tem algumas lembranças ali do Veloz e Furiosos 6, que é o que se passa o maior tempo da sua execução lá em Londres. Então ele consegue reunir tudo isso dentro desse Veloz e Furiosos 10. Mas tem um ponto que é muito importante assim ó. Esse Veloz e Furiosos me lembrou demais, tá? No seu quesito de gravidade, como que o Vingadores Guerra Infinita funcionou. Ele funcionou pra que a gente entendesse que todos os personagens estão simplesmente a perigo. E é exatamente a maneira como aqui. O personagem do Jason Momoa, ele tem um poder muito grande de provocar uma grande bagunça ao extremo em tudo, porque ele é um vilão muito bem desenvolvido. E o Jason Momoa, por si só, consegue aproveitar demais e criar trejeitos pra esse personagem. E ele consegue brincar muito com um aspecto que é, cara, o personagem é descrito muito claro pra gente, que ele é um sociopata. Então ele brinca demais com esse sociopata. Tanto que as críticas americanas começaram a brincar muito que esse personagem parecia muito como se a gente pegasse alguma tradução do que poderia ser o Coringa pra um filme de Velozes e Furiosos. Porque ele é realmente a propagação do caos. Sendo esse personagem que realmente é o grande vilão do filme, ele consegue também trazer essa gravidade sempre a pleno, porque ele não quer simplesmente... O seu objetivo não é simplesmente acabar com tudo por si só, ou dominar alguma coisa por si só. Não, ele quer realmente provocar o caos. Ele quer realmente provocar uma bagunça. Ele quer realmente fazer com que os personagens sofram com um objetivo muito claro, que é óbvio que eu não vou falar com esse objetivo, porque daí já remete algumas outras coisas chamadas spoilers, que tem um vídeo exclusivo, cara. Eu falando sobre todos os spoilers de Velozes e Furiosos 10. E também tem um vídeo exclusivo falando sobre a cena pós-credits, tá? Ele trabalha muito, cara, como o roteiro de Guerra Infinita trabalhou pra gente. E, obviamente, eu já remeto que o Velozes e Furiosos 11, cara, vai trabalhar muito com o quesito de Vingadores Ultimato, porque ele é, querendo ou não, um grande encerramento de toda uma grande história que também está sendo provocada aqui pra gente em Velozes e Furiosos 10. As cenas de ação, elas são extremamente grandiosas, como a gente já está acostumado a ver em Velozes e Furiosos, tá? Eles conseguem trabalhar alguns aspectos diferentes ali, porque é difícil. E o filme, inclusive, dá uma tirada de sarro em alguns momentos disso, assim. Cara, os personagens já foram pro espaço. Cara, a gente já fez uma questão de um tanque numa ponte. Cara, a gente já fez um submarino simplesmente surgindo, né, no meio de uma geleira lá. O que mais pode ser feito além disso? Eles fazem. Eles fazem. Eles brincam com situações ali. Tem, obviamente, né, uma menção muito clara, né, há algumas coisas que aconteceram em Velozes 5 que são trazidas novamente pra cá, como uma grande releitura também. E isso é muito necessário, porque tu precisa introduzir um personagem, e na verdade não é só um. Tem uma outra personagem lá, que é o personagem da Isabel, que é a da Daniela Melchior, que também precisa introduzir, porque ela faz parte desse arco do Rio de Janeiro, ou seja, eles precisam pegar aqueles elementos lá, de todo o filme que acontece do Velozes 5, e conseguir dar alguns pontos a mais, ou fazer aquelas famosas curvas ali, pra reencenar situações, pra que a gente entenda o quê, tá? Quando tudo aquilo tava acontecendo, esse personagem aqui tava onde? E eles precisam deixar muito claro que uma coisa chamada motivo. Por que que tal personagem não apareceu lá, e por que que agora ele aparece aqui? Por que que ele não foi mencionado lá, e por que que ele, claramente, né, ele não só é mencionado, ele tem que ter o seu desenvolvimento acontecendo nos eventos que a gente já viu, que a gente já conheceu. E eles conseguem fazer isso de uma maneira, assim, ó, direta, rápida e objetiva. Ou seja, funciona muito bem pra tudo que tá acontecendo no filme ali. A questão toda da família, é óbvio que ela é muito tema durante o filme por completo, e vai ser muito tema do próximo filme também, porque é algo que Velozes e Furiosos desenvolve desde o seu começo, né? E aqui, isso tem momentos onde toda aquela reunião em relação ao churrasco, que é logo do começo do filme também, a gente vai entendendo o quê? Cara, desde já, todos os personagens realmente estão sendo colocados em situações pra que a gente entenda que vai ter uma gravidade, sim, ao extremo. E tem essa gravidade ali, maneiras pra onde ir além, até. Pra quem pegou já a dica em relação à Guerra Infinita, é só lembrar como é que funcionou tudo em relação aos nossos super-heróis lá em Guerra Infinita, junto com um vilão muito forte, muito bem desenvolvido, a sua força tá muito no seu desenvolvimento, na maneira como também o ator brinca com aquela situação toda ali pra deixar essa gravidade acontecendo, e, ao mesmo tempo, o roteiro tentando, ao máximo, deixar essas situações que estão acontecendo muito mais com o pé na realidade, dentro dos limites, sempre que Velozes e Furiosos trabalha hoje. não o que Velozes e Furiosos trabalhavam como limite lá atrás, porque, cara, o lá atrás já foi, assim, ó, passado e muito há muito tempo. Há muitos filmes atrás já foi passado, tanto que tivemos momentos ali muito mais jogados pra Galeoff, que, inclusive, agora é até citado, mas mais pra tirar sarro de alguma ou outra situação em decorrência até algum outro personagem que vai acontecendo ali na história. Então, assim, cara, pra quem gosta da franquia de Velozes e Furiosos, vai tranquilo, porque, assim, ó, vai gostar e vai surpreender bastante, porque eu já tinha lido entrevistas lá, tanto do Vin Diesel quanto da Michelle Rodrigues, quanto do diretor Luiz Leterrer, sobre as gravidades ali colocadas no filme, que o filme ia acabar de uma maneira onde todos iriam ficar, assim, ó, cara, não acredito que eles fizeram isso, cara, pra que ponto que vai agora a história, e, realmente, isso é muito bem colocado não só no final do filme, e isso vai sendo desenvolvido pra que a gente vá, realmente, entendendo o que essa gravidade está acontecendo ali. As situações, elas têm, em cada momento, tá, uma maneira de acabar diferente do que a gente estava acostumado ou do que a gente esperaria que acontecesse em Velozes e Furiosos. É óbvio que também. Temos personagens novos ali. Em relação a Brilharson, cara, o personagem da Brilharson, ele ainda não está desenvolvido ao ponto de, realmente, ter uma grande importância dentro da história. Ele tem, obviamente, que uma importância, mas está muito mais do mesmo, tá? Não está, ainda, realmente, com um potencial muito grande. O personagem, por exemplo, da Isabel, que é da Daniela Banchiore, ela já consegue aproveitar um outro ponto, porque, como ela está inserida na história, ela tem uma relevância, ela tem uma importância, e a gente percebe o quê? Cara, essa personagem pode aparecer daqui a pouco na parte 11 ali, para conseguir ajudar em alguma situação. O personagem do Ames, ele tem também uma grande importância, porque ele é o representante da agência, né? Porque o Senhor Ninguém não está mais entre nós. Mas, o personagem do Ames, ele tem a força bruta, e também, fica claro assim, quais são possibilidades que a gente vai ter com esse personagem em relação a outros personagens no próximo filme. Porque, como eu falei antes, esse aqui é o Guerra Infinita, ele não é o Vingadores Ultimato. O Vingadores Ultimato vai ser o Velozes XI. A tudo aquilo que está falado, cara, que o Vin Diesel falou nesse fim de semana, depois da premiaira que teve em Roma, ah, mas o estúdio Universal chegou para mim e perguntou, depois de assistir o filme se não podia virar uma trilogia, esse aqui ser o primeiro trilogia, eu não considero que vai ter um Velozes XII, pra mim, isso é muito mais algo promocional também sendo dito, mas que tudo se encerra no Onze. Se tivermos história depois, cara, não vai ser essa grande história toda que eles estão montando. Outra coisa sobre sequência de ação. Todos os personagens que aparecem no filme têm o seu momento para brilhar na questão da ação. A gente tem cenas de combate, mano a mano, que são muito bem coreografadas e muito bem desenvolvidas, que dão espaço para todo mundo ter o seu momento de brilhar. Não só no que é a família, não só na questão dos conflitos, mas também na questão da ação, do mano a mano, cara, e isso é muito massa. A maneira como eles conseguem achar brechas para todo mundo conseguir brilhar. E, para finalizar, Jason Momoa dá um show como Dante Reyes, mas um show, ele é realmente o Coringa de Velozes e Furiosos. É isso, ele é o propagador do caos, ele é, falando de Jason Momoa, cara, ele está brincando, se divertindo ali como aquele vilão. E ele vai a pontos onde eu não imaginaria que eles dariam uma liberdade tal para o ator brincar e desenvolver ali, que seria uma coisa muito mais como os outros vilões de Velozes foram desenvolvidos. Não, ele consegue quebrar a barreira, ou seja, ele é diferente de todos que a gente já viu antes e também tem uma questão de como que ele está planejando tudo completamente diferente. Ou seja, aquela gravidade toda vem por causa de todo o planejamento que o personagem tem de tudo que ele quer fazer. Vamos falar do roteiro? Pô, eu tinha elogiado bastante o roteiro. Cara, quem já viu Velozes e Furiosos sabe que tem pontos no roteiro ali que não é, cara, para tu brincar e te divertir com outras questões ali extremamente bem amarradas. É para te brincar, te divertir com duas horas e ideias de filme que realmente vai te entregar tudo aquilo que tu quer realmente assistir lá com tua ação, com alguma lição de moral, com desenvolvimento de personagem ali e, cara, é Velozes e Furiosos. É Velozes e Furiosos. Quem gosta da franquia com certeza vai vir e vai gostar muito desse Velozes e Ideias também. Galera, coloca aí embaixo nos comentários o que acharam sobre o filme. Vamos seguir conversando. para quem quer ver com spoilers, já está liberado no canal também. Crítica completa com spoilers e também um vídeo exclusivo com o que acontece nas cenas pós-créditos. E, galera, quinta-feira sai também aqui tudo o que pode acontecer em Velozes e Furiosos 11 ou o nosso Vingadores Ultimato de Velozes e Furiosos. Certo, galera? Então, acabando a crítica aqui do Guerra Infelida de Velozes e Furiosos, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegue 04, viva o sonho aqui! Tegue 04, viva o sonho aqui! Tegue 04,